46, sai o resultado da testagem rápida para identificar como está o nível de transmissão do coronavírus em Rio Verde. Vamos para lá ao vivo, a repórter Rúbia Oliveira tem mais informações para a gente. Bom dia para você, Rúbia, bem-vinda. Me conta, qual o resultado aí? Números bons, preocupantes ou não? Oi, Suelen, bom dia para você, obrigada. Bom dia para todos. Então, esses números aqui em Rio Verde são considerados estáveis e até satisfatórios. Dos 962 exames feitos na última quinta-feira, foi uma testagem que é feita a cada dois meses aqui no município, 84 deram positivo para o coronavírus. Isso não significa que tem 84 pessoas doentes, mas sim que elas tiveram contato com o vírus de alguma forma, que o organismo apresentou isso. Portanto, 878 exames deram negativos. Resumindo, 8,4% dos moradores de toda a cidade tiveram, de alguma forma, contato com o vírus. Bom, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado de agora é o menor de todos, desde quando o município começou a fazer esse monitoramento. A gente relembra que esse trabalho é feito a cada dois meses aqui na cidade, nas quatro regiões aqui do município. Eles recebem os técnicos de enfermagem nas casas, os moradores e apenas uma pessoa de cada família que é testada. Além disso, nesse programa também, um questionário social é feito com os moradores, as recomendações para que eles permaneçam em casa, quem puder ficar em casa, evitar aglomeração, enfim. Apesar de esses números aí serem satisfatórios, a conscientização ainda é muito importante. As pessoas precisam continuar tomando cuidado, evitar as aglomerações, usar álcool gel, principalmente a máscara, né? Aqui em Rio Verde já são 18.323 casos confirmados da doença e, infelizmente, 361 pessoas já perderam a vida para a Covid-19. Por isso que a colaboração de todos é muito importante. Essa semana, o município já está fazendo o cadastramento de idosos a partir de 60 anos, de 60 a 69 anos. Assim que chegar uma nova remessa de vacinas, essas pessoas já vão ser imunizadas também. Suelen. Situação estável, mas nem por isso as pessoas devem relaxar naqueles cuidados que são necessários, né? Se aglomera, já sabe, os resultados, os efeitos são sentidos poucos dias depois. Obrigada pelas informações, Rubi. Até pronto.